Música Nos anos 60, então a empresa Texaco, hoje Chevron, assinou um acordo com o governo do Equador para realizar a exploração de petróleo na bacia amazônica equatoriana. O contrato previa a construção de 357 poços de pesquisa petrolífera, 22 estações para o bombeamento do petróleo, um oleoduto de 500 quilômetros e a limpeza das áreas onde fossem despejados os resíduos tóxicos. Tudo dentro das normas aplicadas pela Lei de Prevenção e Monitoramento da Poluição Ambiental do Equador. Entre os anos de 1964 e 1992, a empresa extraiu milhares de barris de petróleo, tendo lucros extraordinários. Só que durante esses quase 30 anos de exploração, a Chevron não cumpriu com as medidas básicas de segurança previstas na lei. Foram cerca de 60 bilhões de litros de resíduos tóxicos despejados diretamente nos rios e no solo da Amazônia Equatoriana. Os estragos causados nos 2 milhões de hectares contaminados ainda estão sendo observados. O Equador, um dos países com maior biodiversidade do mundo, viu a poluição da Chevron causar a morte de diversas espécies de animais. Dois povos indígenas tradicionais foram extintos e outros 4 tiveram que migrar em busca de novos territórios. Os altos níveis de toxinas na água e no solo, valor 10 mil vezes maior que os permitidos nos Estados Unidos, podem causar desde problemas respiratórios, doenças na pele e no fígado, até problemas no sistema nervoso, abortos espontâneos e câncer. Em 1994, surge a Frente para a Defesa da Amazônia, organização de luta pelos direitos dos povos afetados pela exploração petroleira na região. Cerca de 30 mil camponeses e indígenas processaram a Chevron e conseguiram que o julgamento fosse transferido para os tribunais do Equador. Após quase 20 anos de luta, no dia 14 de fevereiro de 2011, a Corte de Sucumbios, no Nordeste Equatoriano, condenou a Chevron a pagar uma multa de 9 bilhões e meio de dólares e pedir desculpas à população indígena afetada. Em 2012, a mesma Corte, em segunda instância, aumentou o valor para 19 bilhões, pois a companhia não cumpriu com o pedido público de desculpas. A decisão entrou para a história como a maior multa aplicada em processos por danos ambientais. A Chevron recorreu à Corte Norte-Americana e à Corte Internacional de Haia. Ela alega que os indígenas teriam comprado os juízes. A empresa é a mesma que foi responsável pelo vazamento na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, em novembro de 2011 e março de 2012. No dia 13 de novembro de 2013, a Suprema Corte de Justiça do Equador, instância máxima do país, confirmou a sentença, mas retirou os encargos por reparação moral, deixando a multa em 9 bilhões. O valor continua sendo a maior multa já aplicada para danos ambientais. A decisão da Justiça Equatoriana abre um importante precedente na luta contra as grandes corporações. Assim como os companheiros da Shell, de Paulinha, interior de São Paulo, que ganharam na Justiça indenizações individuais e coletiva após 12 anos de luta. Este é o maior, ou um dos maiores desastres ambientais da história do planeta. É 85 vezes mais grave que o derrame de British Petroleum no Golfo de México. 18 vezes mais grave que o derrame de Exxon Valdez nas costas de Alaska. E o que fizeram deixar em impunidade, e querem deixar em impunidade. E o que fizeram deixar em impunidade, e querem deixar em impunidade.